Atenção central, a gente é LLL se apresentando para a missão. Se você quer participar dessa missão também, aguarde as minhas instruções. E para a nossa missão, nós iremos precisar dos seguintes interesses. O barbante e a fita são os dois elementos essenciais para a nossa missão. Agora, procure o corredor mais próximo. Muito bem, agente. Agora que você já achou o seu corredor, utilize o barbante e a fita. Com o barbante, estique-o de uma parede a outra, até formar o seu labirinto. A fita será necessária para pregá-la na parede e dar sustentação ao barbante. Então, vamos para o desafio. A fita será necessária para pregá-la na parede e dar sustentação ao barbante. E para a nossa missão, vamos para o desafio. Muito bem, desafio cumprido Agente, se você conseguiu concluir essa missão Você acaba de entrar para os agentes do Cláudio Cáspio Parabéns Eu sou o agente L.I.N.O E até a próxima missão Eu sou o agente L.I.N.O